Eu nunca tive nada na Lancome, gente! Tô me sentindo rica! Eu vou buscar energia! A câmera! Esse amigo Bruno, pra mim, tá? Tipo, né, que eu comprei? Agora, gente, que voltei da rua, vou fazer nosso almoço. Já é duas da tarde, acreditem. Vou lavar essa loucinha aqui. Punha porque sai a parte do sangue, né? Mas tá bom. Eu sempre deixo assim. Quem viu no vídeo de compras do mercado, que eu deixo sempre o nome da carne. Eu vou fazer um arroz de forno, que a gente já tem arroz cozido. Então vou fazer uma carne moída, colocar presunto, queijo e fazer um arroz de forno. Gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu faço meu arroz de forno. Ai, me queimei! Aqui, ó, tem arroz integral, gelado, né? Tava na geladeira. Aqui eu fiz uma carne moída, eu faço carne moída sem molho, tá? Só a carne mesmo, na manteiga. Aqui eu pego uma seleta de legumes, ou às vezes eu pego ervilha e milho. E aqui eu tenho presunto e queijo. Então agora o que eu vou fazer? Vou colocar arroz, misturar esses três aqui, aqui dentro. Não sei se vou colocar todo o arroz ou não, vou medindo conforme a carne, pra não ficar muito arroz e pouca carne. E aí vou mexendo tudo dentro desse recipiente. Depois eu coloco numa forma e coloco o assar no forno. Olha só. Olha só, gente, fica assim. A minha bacia tá quebrada aqui, ó, mas finge que não, tá bom? Então fica assim, arroz, carne e legumes, né? Aí agora eu coloco numa forma. Eu sempre unto a forma pra não grudar, tá bom, gente? Então eu unto a forma e depois eu coloco o presunto e queijo por cima. Então eu vou untar a forma e já venho colocar isso aqui por cima. Gente, ficou assim, ó. Porque acabou meu queijo e presunto. Quem viu no vlog passado, eu tenho congelado. Já peguei outro pacotinho pra descongelar. Mas como eu peguei agora, não vai dar tempo. Então eu coloquei assim. Não ficou muito bonito? Não ficou muito bonito. Mas tá bom, gente. É só pra gente almoçar. E o bom é que isso daqui, como rende muito, muito mesmo, dá pra umas três refeições pra mim e pro Bruno, sabe? Nós fomos só em dois, mas isso daqui daria pra umas seis pessoas. Então pra gente dar umas três refeições. Agora eu vou colocar no forno por 15 minutos, só pra derreter esse queijo. E tá pronto. Gente, olha só. Ficou pronto o nosso macarrão. A louca. O nosso arroz de forno. Derreteu o queijo e ficou assim. Vamos ver se tá delícia agora. Gente, já almoçamos. E agora... Sobremesa! Esse daqui é de cookies bianco. Cookies com chocolate branco. Bom? Bom. Bem bom ou um pouco bom? Bem bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, mas que bom. Hum, muito bom. Picolé sabor artificial. Ava. De biscoito e chocolate branco. Coberto com chocolate branco e cookies. Agora, pra finalizar a nossa cesta de limpezas e coisas. O Bruno tá passando aspirador lá na sala pra mim. E aí eu vou passar um pano. E aí fica tudo limpo, gente. Porque eu já tinha organizado tudo. Aí ontem eu limpei tudo lá em cima. Tirei pó, passei aspirador, passei pano lá em cima. Aí hoje só faltou aqui embaixo. Já tô eu com o meu baldinho aqui. O Bruno ali. Passando aspirador pra mim. E, gente, quase finalizamos as tarefas de hoje. Eu falei que já tava acabando, né? Retiro o que eu disse. A gente decidiu tirar as cortinas da sala pra lavar. E aí o que eu faço? Sempre eu pego aqui essas argolas. Tá velhinha, velhinha. Mas é tão boa. Essa cortina dá tão certo na nossa sala. Eu pego isso aqui, ó. E eu coloco um barbante dentro. Tá aqui nosso barbante. E aí eu sempre lavo com isso daqui amarradinho, né? Muita gente fala que isso daqui ajuda muito a lavar amarrado. Então é isso que eu sempre faço. Pronto, gente. Fica assim, ó. Amarradinho. Aí agora eu pego a cortina e eu coloco na máquina mesmo, tá? A minha máquina, ela tem algumas opções, assim, de roupa mais delicada, entendeu? Por exemplo, tem algodão, algodão eco, tecidos sintéticos, edredom, roupa de bebê e antialérgico. Aí pra cá tem roupa esportiva, lavagem silenciosa, enfim. Mas geralmente o que eu faço? Eu coloco direto no mix. Aqui, ó. Nesse mix. É o que eu sempre uso. E eu já lavei a cortina aqui. Não tem problema. Dá certinho. Então é só colocar ali e lavar no mix. Eu coloco bastante amaciante pra ficar bem cheirosa. A cortina em si aqui, ela não tá suja. Mas na barra, ela tá por causa dos cachorros, ó. Então eles passam pela cortina e acaba que suja, né? Pega muita poeira. Então tá bem suja. Já fazia uns 15 dias que eu queria lavar. Aí agora pedi pro Bruno tirar pra mim. E adivinha quem foi que roeu a barra? Adivinha. Comenta aqui embaixo. O nome de quem roeu a barra. Agora sim, gente. Tudo em ordem. Tudo arrumadinho, bonitinho. Aleluia. Ah, tá aqui, ó. O papel que eu fui comprar. Tá aqui, ó. É um rolão. Eu uso pra embrulhar os fotolivros, né? Vou levar lá pro escritório. Mas, ó. Tudo certinho, bonitinho. Passado pano, aspirador, cheiroso. Prontos pro final de semana. Quem que tá pelado? Tá pelado. Meu Deus! Tá peladão! Quem ficou bem pelado? Tá branco, filho. Canela já tem sete aninhos, gente. Meu pelo já é branco. A cabeça dele é bem escura ainda. E essa peleleca aqui? A Pérola já é branquinha, então até não faz tanta diferença, né, mãe? Não parece que ela tá pelada. Ela não parece que muda, ó. Porque ela ainda é bem novinha. A Pérola tem dois. Tá vendo lá na frente, ó. Hein, peladuja? Diga, eu vim de gravata. Ó, que gravata mais linda. E eu vim de coroa de princesa. E brinco. Ai, meu Deus! Olha isso, amor! Ó, mana. Pedindo carinho pra mana. Mana, faz carinho no mano. Pérola. Faz carinho nesse leitão, filha. Hein, ó as manchinhas dele. Por um poico. Por um poiquinho. Hein, quem é o meu velhote mais lindo que tá peladujo? Porque se eles passam a máquina aqui, é porque eles cortam, então. Aonde? Ó, a barba deles. Saúde. Entendeu? Saúde. Eles cortam o bigode, amor. Cortam até o bigodão, o bigodão, o bigodão. É, a outra tá pronta ali, ó, pra ver um cachorrinho que tá na rua passeando. Ó o meu colar. Ó o meu colar, que coisa mais linda. E eu vim de gravatinha. De gravata de menino, mãe. Lindo. Peladuxo agora. Hum? Que que é isso aqui, essa manchinha? Que que é essa manchinha? Hum, meu amor? Gente, a cortina já está lavada, já estendi, ó. E sempre que... O Bruno não sabia que dava pra estender a cortina com ela molhada, úmida, né? Você estende, ela já seca no lugarzinho dela estendida. Não tem varal melhor do que o varão da cortina, gente. E agora, ó, vou procurar ali na Netflix, uma série pra assistir. Quem lembra que eu ia começar a assistir Bridgerton na semana passada? E aí eu descobri aquela série... Mãe só tem duas e comecei a assistir. Amei, já terminei a série. E agora eu vou tentar começar a assistir Bridgerton. A não ser que tenha uma série mais interessante que ela. Então, vamos ver. Ó, abaixo de zero. Eu gosto muito de séries assim, ó, de suspense e tal. Mas enfim, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente, é que eu peguei um picolé... Degustação de picolé, tudo bom? Eu peguei um picolé de milho verde, porque eu amo milho verde, mas eu nunca... Comi nada que tenha milho, assim, pamonha, essas coisas eu nunca comi. Então, gente, milho verde, vamos experimentar picolé de milho verde pra ver se é bom. Cara, que diferente, né? É um gosto de milho verde, só que é doce. É como se fosse, tipo, milho verde com leite condensado. Parece ruim, né? Mas se você tiver a oportunidade, coma um picolé de milho verde. É muito gostoso. Né, canela? Bom, gente, muito bom. E eu tenho um monte de dó de ficar chupando picolé na frente deles, porque, ó... Quem que já quer? Cadê? Cadê? Aqui, ó... Quem que já quer? Agora você pode ficar no sofá sem soltar pelo! Eba, filha! Gente... Cestou por aqui? Série, com picolé de milho verde. Decidi o que comer, gente. Fiz uma pratada, uma potesada de pão de queijo pra mim. E aí, como eu não queria comer pão, o Bruno teve a brilhante ideia de fazer hambúrguer! Só que ele não... Ai, amor, embaçou tudo. Ó, viu? De tão desonesto que foi essa janta, embaçou. Sabe por quê? Porque aí ele falou, ó, então eu tenho só um hambúrguer, vou fazer pra mim, já que você quer pão de queijo. Aí, quando eu coloquei o pão de queijo, ele fez hambúrguer. Que lindo, né? Come isso, come alface. Agora eu faço. E aí, eu vou comer pão de queijo, mas eu realmente tô com vontade de comer pão de queijo. E ele não tava afim, eu falei, ó, então eu vou fazer pra mim. Daí fiz. E aí, meu pequenininho, tá bem agora? Tá bem, meu pequenininho? Tá, né? Agora tá bem. Gente, deixa eu contar pra vocês... Que horas são agora? 1h37 da manhã. E a gente quase teve que sair e levar o Canelinha no veterinário, né, no pronto-socorro. Porque ele tá tossindo muito, 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 assim, tipo, uma tosse, assim, aí. Daí ele dá uma engasgada, parece que ele tem alguma coisinha na garganta e quer expelir, sabe? Mas aí eu não sei se é só tosse ou se é engasgo mesmo. Mas aí a gente falou com uma veterinária amiga nossa, ela ensinou uma manobra de apertar, assim, na barriguinha dele. E aí a gente fez duas vezes e as duas vezes passou. Então, tamo de olho nele, coloquei eles aqui comigo pra ficar de olho mesmo. Ver se ele não vai voltar com essa tosse à noite e tal. Porque senão a gente vai levar no veterinário pra ter uma consulta física mesmo, né? A gente ligou também pra um outro veterinário amigo nosso. E ele falou que tá muito... Tá tendo muito tosse e canina. E aí ele até recomendou já um remédio pra gente comprar. Mas eu não quero comprar nada antes de realmente fazer uma consulta com ele, se precisar. Então, gente, tá ali meu picolixo. Ei, picolílio! E aí, gente, Bruno foi dar uma volta com o Canela aqui na rua e tal. Ele voltou 100%. Não tossiu nem pra ir, nem pra voltar do passeio. Tá tudo bem. E é muito engraçado, porque a Pérola super se preocupa, assim. Parece que ela quer cuidar dele. Então, quando ele começa a tossir, ela olha pra ele, cheira, 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 lambe ele, lambe ele. E aí ela vê que ela não consegue fazer nada, tadinha. Ela começa a chorar, assim. Ela olha pra ele e, tipo, chora, chora, chora. Ela, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Muito gracinha. Mas é isso, gente. Vai ficar tudo bem com o Canelinha. Se precisar, a gente leva ele no veterinário, sim. A gente só não levou ainda porque, tipo, o Bruno fez a manobra que a veterinária ensinou. E resolveu, assim. Tá tudo bem, sabe? É só apertar a barriguinha dele. No diafragma, assim, eu acho. Mas é uma manobra que ela ensinou. Inclusive, essa veterinária, ela tem um beagle também. E aí ela mostrou em vídeo como que fazia a manobra no beagle dela. Deu tudo certo, graças a Deus. Né, amor? Né, amor da mãe? Agora tá tudo bem, gente. Não precisam se preocupar. Eu acho muito fofo quando vocês falam. Ai, avisa como que o Canela tá. O Canela tá bem. E se ele não tá bem, a gente vai levar ele no médico pra ele ficar bem. Então, podem ficar tranquilas. Eu agradeço muito a preocupação de vocês. Acho muito fofas. Mas a gente tá cuidando dele como um filho mesmo, né? Não importa o horário. Se ele acordar de madrugada, a gente acorda de madrugada. Se precisar levar no 24 horas, a gente vai levar no 24 horas. Eles, pra nós, são como filhos. Então, a gente cuida como filhos também. Agora vai dormir um sono. Tadinho. Já tá dormindo, acordou com tosse. E é isso, gente. Vou ficar aqui mais um pouquinho de olho. Fazer um plantão aqui. Até umas duas, duas e meia. E aí, depois, se ele não tossir mais durante esse tempo, aí eu vou dormir também. Mas eu acho que essa noite eu vou deixar ele dormindo aqui no quarto comigo. Porque se ele começar a tossir, eu escuto. Né? Vida de mãe. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho pra conferir todos os próximos vídeos. Tchau!